Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Taca picanelas, taca picanelas, taca picanelas nas meninas da favela Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Taca picanelas, taca picanelas, taca picanelas nas meninas da favela Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Hoje é aqui no baile, o bonde veio assim, caradão e bolado pra tacar o piruai Vou te pegar, vou atrapa, vou te explodir, tem negócio de...